E aí galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal, vai deixando aí seu like galera, deixa aí seu like, assim você ajuda o nosso canal, vamos conferir a programação de lives pra hoje, sexta-feira dia 3 de setembro galera, se faltou alguma live, escreva aí nos comentários, se é mais nada, confira agora as lives de hoje, aí são 11h30, vai rolar super live de lança, lançamento lá no sua música galera, no Instagram da sua música com Luan Gaiata e também o Henry Freitas, às 11h30, e às 17h rola super live da Rolê com Marcelo Falcão, a partir das 17h no YouTube, e também na Rolê às 17h também as participações com Emerson e Juan, a partir das 17h também a super live da Rolê, e às 18h rola uma super live de lançamento galera, lançamento Gustavo Minuto, a super live rola lá no Instagram da sua música, a partir das 18h, e ainda, você não pode perder a super live, sexta-feira galera, vamos curtir o Edinho Oliveira e a Leilani, a partir das 20h no YouTube, não esqueça que vou deixar o link das lives aqui na descrição, e ainda, e às 20h rola a super live da Havan, jeito de um brasileiro de ser feliz com o Ratinho galera, a partir das 20h lá no Instagram da Havan, então é isso galera, são as lives de hoje, sexta-feira galera, tá aí as principais lives de hoje para vocês, curtir em casa, então é isso galera, galera, essas são as lives de hoje, sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021, se você é novo aqui, já se inscreva-se no nosso canal, também deixa aí seu like galera, assim você ajuda muito o nosso canal, até o próximo vídeo galera... E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.